O Vitor já ficou no Vitor? Cara, não sei. Se foi, eu não fiquei sabendo, né? Se bem que teve um caso, que eu até contei pra ela, que eu acho que eu fui. Que eu acho que eu fui. Conta pra gente por quê. É uma namorada. Ela morava em São Paulo, e os meus pais moram em São Caetano do Sul. Moro com eles lá. Morei muito tempo com eles. E aí, nesse dia, eu vou até falar o nome dela, mas tem tantos nomes, eu chamo a Luciana. Aí eu falei, ô Lu, vamos se ver hoje? Não, tô cansado, eu vou ficar em casa. Cansado, eu vou ficar em casa. Sempre fui animada. Gostava de uma rua, né? Gostava. Bateu uma... Eu falei, ó, beleza. Não, vou dormir, trabalhei e tal, modelo, beleza. Cara, acordei, olha como Deus é. Daí era, tipo, cinco e meia da manhã. Cara, a intuição. O sonho daquela regalada, assim. Vitor, acorda. Tem alguma coisa errada, não é possível. Eu peguei o carro, fui até a casa dela. Cheguei no apartamento, como ela morava com várias meninas, seis, sete meninas, apartamento de modelo, sabe como é que é? Sei. Porta sempre vivia aberta, porque sempre tinha uma chegar mais tarde, mais cedo e tal. Abri, entrei no quarto, ela dormindo. Eu falei, oxe, que bonitinho. Ela dormindo assim, ó, Serginho. Coisalinha de coxinha. Aí quando eu fui... Quando eu fui acordar, ela tava com uma pulseirinha de balada, aquela de camarote. Coisalinha de camarote. Aí eu cheguei perto, eu olhei e falei, pulseirinha VIP. Era o chifre. Era o chifre de camarote. Era o chifre. Da heaven, lembra da heaven? Porra, da heaven, não é mesmo? Porra, heaven arrebentava. Heaven arrebentava. O que que é isso? E de roupa, né? Com soninho. Com soninho de roupa, de sair, né? Aí dei dois cotonzinhos assim no ombro dela, ela falei, bom dia. Alô, olhou, o que você tá fazendo aqui? Falei, não, acordei, você insônia, me te vê. Ela, bom dia. Falei, pô, você tava dormindo mesmo, eu achei que você tava cansada. Pois é, eu tava dormindo. Falei, mas esqueceu, tirar a pulseirinha VIP. Aí fui embora, amigo, nunca mais. Nunca mais ouvei. É, eu sim, né? Também não tenho talento pra ser corna, não. O Vitor também não teve. E cara, eu sempre fui desencanado. Eu não sou, eu sou tranquilo não, Sérgio. Tipo, eu não sou ciúmei, eu não sou de boa, cara. Essa é a confiança na hora, mas depois vai. mas eu posso falar, eu não sofro. Não, mas eu posso falar, eu não sofro. Te dá uma força. Me dá força. Quando eu descobri a traição do latino pelos dois filhos, né? Aquilo me deu uma força de seguir em frente. Isso não serve pra mim, não presta ciclo fechado, vou seguir minha vida. Me seguir minha vida, lindamente. Falei, mais tem Deus pra me dar do que o diabo pra tomar. Então, tô indo embora, tô no meu direito. Baile que segue, vida que segue. É verdade. E aí Tchau. 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 O que é isso?